E aí pessoal, estamos agora online. Então vamos ter nossa linha de pilhas online. Primeira qualidade, tá certo? Não vamos perder tempo, tá certo? Mesmo que depois, quando a gente volte, a gente faça outra aula, revisão, converse mais, mas você vai ter hoje a aula, que é essa aula aqui, já prontinha para você. Legal? A aula de Ciência da Natureza, pilhas. E fora isso, você está recebendo daqui a pouco a fichinha, tá bom? Com as questões divididas em Enem, olha aqui, tá certo? Depois, as questões vão para as universidades de Pernambuco, UPE, FPS e as provas do estilo da Antiga Federal, que são também as provas feitas por algumas faculdades particulares de Medicina, tá bom? E as questões todas com a resolução. Vou resolver todas as questões para vocês, tá? Então, essa fichinha, daqui a pouco, todo mundo vai estar recebendo. Então, vem, pessoal. Primeira coisa que a gente vai conversar hoje é sobre uma pilha no nosso cotidiano. A gente usa a pilha para tudo que a gente imaginar. Mas por que a gente usa a pilha? Porque a pilha é uma maneira de se obter energia. Imagina a tua casa sem energia. Não, tá, não. Imagina só um pouquinho da tua casa sem energia. Tinha condições, quando falta luz, a gente fica doido. Você não tem televisão, você não tem ar-condicionado, você não carrega o celular, você não tem o som, você não tem a máquina de lavar, não tem micro-ondas, não tem geladeira. Ou seja, o mundo para. Então, pessoal, cada vez somos mais dependentes da energia elétrica. Não é isso? E o que é energia elétrica? O que é essa energia elétrica? É uma forma de energia baseada na diferença de potencial elétrico entre dois pontos que permite... Olha bem. Que esses dois pontos vão permitir estabelecer essa corrente. Esses dois pontos estão chamados de DDP. Uma diferença de potencial. É feito um rio, pessoal. Para que a água corra, o rio tem que ter a cabeça lá em cima alta e lá embaixo, baixo. Para que ele possa ter uma diferença de altura e a água possa correr. Então, a mesma coisa é a corrente elétrica. Para que os elétrons se locomovam, eles têm que ter dois polos. Um polo positivo e outro polo negativo. E que neles existam a DDP. Uma força eletromotriz, uma diferença de potencial. Isso você conhece já da aula de física com seus mestres. Então, a gente pode ter a energia hidrelétrica, solar, eólica, nuclear. A gente estudou agora há pouco o poderio da energia do núcleo do átomo. O quanto um átomo, um núcleo do átomo, concentra de energia. Então, tem uma pilha. A gente pode ter uma pilha, né? A pilha é o que a gente vai estudar hoje. Então, o que é uma pilha? Uma pilha é um dispositivo onde, através de uma reação de oxirredução, a gente obtém espontaneamente corrente elétrica. Então, é a corrente elétrica obtida por uma reação química. Está aqui, bem grande. Corrente elétrica produzida de uma reação química. Pessoal, que reação química é essa? Óxido-redução, que a gente chama de oxirredução. O que é oxidação? Oxidar. Dar. Perder elétron. Doar elétron. É uma característica muito forte nos metais. E redução, ganhar elétron. Redução, ganhar elétron. Sempre que alguém oxida, alguém reduz. Sempre que alguém oxida, alguém reduz. Vamos vir aqui para mostrar a vocês aqui. Por exemplo, eu posso ter dois metais. Eu posso ter o cobre e posso ter o ferro. E eu lhe pergunto, se eu botar os dois juntos, um deles vai oxidar e o outro vai reduzir. Aí tu diz, mas Gustavo, tu me dissesse agora que metal tem tendência de oxidar. E tem mesmo. Só que quando eu coloco dois, um tem tendência maior do que o outro. Então, um deles oxida, o outro reduz. E essa tendência, eu chamo de potencial. No caso, aqui, o potencial de oxidação. Vê. O potencial de oxidação vai ser representado pelo E. A letra que representa o potencial é a letra E. Então, potencial de oxidação. Então, o potencial de oxidação do ferro, eu vou dar um valor qualquer aqui, tá? Mais 1,58 volts. E o potencial de oxidação do cobre, deixa eu botar aqui, 1,60. E aqui eu vou botar, sabe quanto? Menos 0,4. O que quer dizer isso? Quer dizer que o potencial de oxidação do ferro é maior do que o do cobre. Pessoal, quem tem maior potencial de oxidação, sofre o quê? Oxidação. Tá vendo tu? Quem tem menor potencial de oxidação, sofre o quê? Redução. Então, me diga uma coisa. Quem vai sofrer oxidação, Gustavo? O ferro. Tá? E o cobre? O potencial de oxidação não é menor? É. Então, ele vai sofrer o quê? Redução. E aí, pessoal, presta atenção. Se o potencial de oxidação dele é menos 0,4, o potencial de redução vai ser mais 0,4 volts. Entendeu? Então, o potencial de redução, você tem o sinal trocado para o de oxidação e vice-versa. Então, para ficar bem claro, sempre que eu mutar dois metais, um deles vai ter um maior potencial do que o outro. E ele vai ter que dar na prova. Existe uma tabela de potenciais que você não precisa decorar. Tá certo? Você só precisa consultar essa tabela. Então, lembre-se. Nesse caso aqui, nessa pilha, o ferro oxida, perde elétron, o cobre reduz, ganha elétron. O que é que acontece? O elétron sai do ferro, entra num fio e vai para o cobre elétron num fio, corrente elétrica. Então, uma reação de oxirredução produziu corrente elétrica. Legalzinho, não foi? Então, pessoal, em cinco minutos, você já sabe o que é uma pilha. É um processo espontâneo. Isso é espontâneo. Onde uma reação de oxirredução produz corrente elétrica. Quem fez isso primeiro? Alessandro Volta. Ele empilhou vários eletrodos. Empilhou vários eletrodos. Por isso, o nome pilha. A pilha que a gente vai estudar hoje, nesse assunto, é uma pilha de dânia. Então, o que é uma pilha de dânia? Vamos montá-la, tá? Essa pilha, pessoal, vai ter uma reação. Onde? Zinco e cobre, tá? Vão estar juntos. Zinco e cobre. Nesse caso, o zinco tem um maior potencial de oxidação. E o cobre tem um maior potencial de redução. O que é que eu já sei? O zinco oxida. O cobre reduz. Olha aqui, tem uma animaçãozinha. É uma animaçãozinha simples, mas ela ajuda. Olha aqui, o zinco dando elétron para o cobre. O cobre ficou zero e o zinco perdeu dois elétrons. Quem perde elétron fica positivo. Quem ganha, ganha o elétron, fica negativo ou neutraliza. Se ele era mais dois, ganhou dois, ficou zero. Se ele era zero, perdeu dois elétrons, fica mais dois. Quem perde elétron fica positivo, vira cátion. Quem ganha elétron vira ânion. Ou, no caso aqui, como era um cátion, ganhou elétron, ficou neutro. Tá? Então, pessoal, ele percebeu que o quê? Que ele poderia movimentar os elétrons entre dois metais. Esse movimento de elétron, corrente elétrica. Então, ele fez isso aí, que é uma pilha. Então, veja, antes de você olhar para essa pilha, olha aqui para o quadro, tá? Então, eu vou fazer uma bem legal para a gente. Vê que coisinha interessantezinha. Vê? É bem interessante. Vou tirar essas pilhas aqui, para que você possa ver melhor. Olha para mim. Vê? Pessoal, eu tenho... Eita, que desenho bonito. Então, eu tenho aqui uma cuba de vidro, tá? Nessa cuba de vidro, eu coloco um metal. Eu chamo isso de eletrodo. No caso aqui, eu vou botar zinco. E dentro, eu vou colocar sulfato de zinco. Ou seja, o metal... E aqui tem que ter um sal que tenha o mesmo íon no metal. O nome disso aqui é semicélula. Uma célula para formar a pilha. Porque para formar a pilha, eu preciso de duas semicélulas. Na outra, eu coloco o metal cobre em uma solução aquosa de íon cobre. Certo? O que é que Daniel fez? Colocou um fio, ligou uma lâmpada rudimentar. Para que ele ligou uma lâmpada? Para saber se o elétron estava passando, né? Se o elétron passou, a corrente elétrica acendeu a lâmpada. Aí, o que é que ele percebeu aqui? Vê. O potencial de oxidação do zinco, pela tabela, é maior do que o potencial de oxidação do cobre. O que é que vai acontecer? O zinco vai oxidar. E o cobre vai o quê? Reduzir. Vamos repetir. Quem tem maior potencial de oxidação, oxida. Quem tem menor, reduz. E aí, ele percebeu isso aqui, ó. Vê que legal. Vê que legal. Pessoal, o zinco começa a perder o elétron. Acende a lâmpada e olha o elétron. Olha o elétron. O que é que acontece com o elétron? O elétron chega no cobre. Gustavo, por que o elétron chega no cobre? Primeiro, ele sai do zinco porque o zinco está oxidando. E ele chega no cobre porque o cobre está reduzindo. O zinco está oxidando porque tem maior potencial de oxidação. O cobre está reduzindo porque tem maior potencial de redução. Ou seja, se ele tem maior potencial de redução, tem um menor potencial de oxidação. Legal, né? Então, peraí, se eu digo... Desculpa. Vou parar na conversa. Então, zinco deu o que, pessoal? Zinco mais 2 perdeu 2 elétrons. Oxidação. Se ele perdeu 2, o cobre mais 2 ganhou 2 elétrons, virou cobre zero. Sofreu uma redução. Não é fácil? Mas o zinco está perdendo elétron. Ele está oxidando. Tu lembra o que acontece quando o metal oxida? Ele começa a se desgastar. Olha a lâmina. A lâmina começa a ficar gasta. E começa a cair na solução um bocado de íon zinco. Por que cair íon zinco? Porque o zinco zero vai virar zinco mais 2. O zinco mais 2 cai na solução e os elétrons vão embora para lá. Ao mesmo tempo, aqui no eletrono de cobre está cheio de elétron. Cheio de elétron. E o cobre mais 2, tudo que ele quer na vida é ganhar elétron. Então, ele começa a se prender aqui. Vai virando aquela trequinha. Ele vai prendendo no eletrono. Por que? Porque o íon cobre queria ganhar elétron. Quando ele ganha elétron, ele vira metal. É prufti. Prende. Ele sai da solução e vira um metal. Então, o zinco oxidou. Se oxidou na pilha, é chamado de ânodo. Ó, vogal com vogal. Ânodo é o polo negativo. Aqui, ó, o íon cobre ganhou elétron. Ele reduziu. Reduziu. Ele é o cátodo. Ó, consolante. Ele é o cátodo. Ele reduziu com cê de cátodo. Consolante com consolante. Ele é o polo positivo. O elétron sai de quem oxida, para quem reduz. A lâmina de quem oxida, oxidou. A lâmina diminui. Aqui, ó, o cátodo, ele vai ter o quê? No caso, o eletrodo vai reduzir, vai aumentar a massa. Então, pessoal, isso aqui é uma pilha. Olha aí, ó. Escuta a minha voz agora aqui, ó. O zinco perdeu elétron. O elétron chega no cobre. Olha aí. O eletrodo de zinco sofre corrosão. Está escrito e está ouvindo a minha bela voz. Por que sofre corrosão? Porque ele está oxidando. Aí continua, vê. A solução do sulfato de zinco fica mais concentrada. Porque se ele está corroendo, os íons zincos, pum, está tudo mergulhando na solução. E ele vai sendo desgastado. Por outro lado, ó, o íon cobre vai prendendo lá o eletrodo que está reduzindo. Lembra que eu mostrei a vocês? O eletrodo de cobre está ganhando o elétron, virando cobre mais zero. Então, pessoal, a solução do sulfato de cobre está perdendo cobre. Ela fica mais diluída. A do zinco está ganhando zinco. Fica mais concentrada. Tá? Onde aconteceu a oxidação, é o ânodo, que é o polo negativo. Onde aconteceu a redução, é o cátodo, que é o polo positivo. Você notou que uma delas ficou cheia de cátion, ou seja, onde teve a oxidação. E a outra, a bichinha que teve a redução, diminuiu a quantidade de íon cobre. Está desequilibrado. Um lado está muito positivo, o outro lado está pouco positivo. Aí o cara teve uma ideia genial. Disse, vou botar um tubo de U, ligando as duas filhas. Só que o meu nome disso... Ponte Salina. Aqui dentro, ele botou o sal. E aí, esse sal faz assim. Onde tem muito cátion, ele manda ânion. Onde tem muito ânion, ele manda cátion. Aí ele equilibra a quantidade de íons. E com isso, a pilha demora mais tempo. Aumenta o tempo da pilha. Então, olha aí, pessoal. Representação de uma pilha. Olha, um polo da pilha, acontece a oxidação, de zero para positivo. Oxidou, é o ânodo, vogal para vogal. O outro lado diminui, ela reduziu, é o cátodo. O ânodo é o polo negativo, o cátodo é o polo positivo. Por exemplo, na pilha, quando você pega uma pilha, ela tem uma parte negativa e tem uma parte positiva. Então, pessoal, isso aí é o início da pilha. Polo negativo, oxidação, ânodo. Polo positivo, redução, cátodo. Funciona de primeira. Tá certo? Então, vamos agora só fazer umas perguntinhas, tá? As reações existentes entre os fenômenos elétricos e as reações químicas são estudadas por quem? Oh, dificílima, né? Pela eletroquímica. Então, o que é uma pilha? É um dispositivo espontâneo, onde uma reação de oxirredução produz corrente elétrica. Olha aqui, pessoal, quais são as semirreações? E reações? Preste atenção. O cobalto passou de zero para mais dois, oxidou. O ouro passou de mais três para zero, reduziu. Bora fazer? Cobalto perdeu dois elétrons, virou cobalto mais dois, oxidou. Tá? Olha aqui, o ouro mais três, o ouro áurico, ganhou três elétrons, virou ouro zero. Reação de óxido e redução, reação de redução, oxidação e redução. Lembre-se, cada reação desse é uma semicélula, as duas semicélulas de forma pia. Como é que eu acho a equação global? Eu somo as equações. Só que tem um detalhe. Aqui eu tenho dois elétrons e aqui eu tenho três. Então, eu tenho que multiplicar por três e aqui multiplicar por dois. Multipliquei a primeira por três e a segunda por dois. Aí eu corto os elétrons e somo as duas equações. É a minha reação global da pilha. Tá vendo como é fácil uma pilha? Não tem estresse, não. Aqui, quem sofre oxidação? Cobalto passou de zero para mais dois. Quem sofre redução? O ouro passou de três para zero. Qual é o eletrodo positivo? Qual é o cátodo? O cátodo vogal. O cátodo é quem sofre redução. É o eletrodo que tem o ouro. Então, quem é que sofre? Quem é o ânodo? O ânodo é que oxida, é o cobalto. Que eletrodo será gasto? Qual é o eletrodo que diminui? Diminui quem oxida. Quem é que oxidou? O eletrodo que tem o cobalto. E qual terá sua massa aumentada? Quem reduz. Quem reduz é o ouro. Então, sua massa será aumentada. Então, pessoal, é bem tranquilo. Dá para a gente fazer sem estresse. Olha cá. E o esquema abaixo ilustra uma célula galvânica. Então, minha homenagem é galvânia. É uma pígula, a célula galvânica. Aí ele diz, ressaltando o sentido do movimento de elétrons. Zinco e níquel. Aí ele está me dizendo que o elétron sai do zinco e vai para o níquel. Então, o zinco está oxidando e o níquel está recebendo ou reduzindo. Recebendo, reduzindo. Oxidando. Dando. Tá? Qual dos eletrodos? É o ânodo. Ânodo é o eletrodo que sofre oxidação. Tá? E o cátodo é quem sofre redução. Quem está oxidando? Zinco. E quem está reduzindo? Níquel. Então, o ânodo é zinco. O... Quem está reduzindo, que é o cátodo. Perdão. O cátodo é o níquel. Então, tem aí. Qual dos eletrodos é o pólo negativo e quem é o positivo? Quem oxida... Muito bem. Quem oxida é o pólo... É gripe, viu? É gripe. Não se preocupe, não. A terra já está se protegendo, assim, cara, né? Quem oxida é o ânodo. E quem reduz é o cátodo. O ânodo oxida negativo. O cátodo reduz positivo. Então, o pólo negativo é o zinco. O pólo negativo é o zinco. O pólo positivo é o níquel. Qual a espécie de gripe que sofre oxidação e qual é que sofre redução? Ah, fácil, né? A oxidação foi o zinco. A redução foi o níquel. Níquel mais 2, né? Que está na solução. Tá? Qual a placa que sofre corrosão? A de zinco. Que oxidou. Qual é que sofre redução? A de níquel, né? Que aqui reduziu. Sobre essa pilha, a equação é a semirreação do ânodo. O ânodo de oxidação. Zinco perdeu 2 elétrons, menos 2 elétrons, virou zinco mais 2. Ele vai pedir a do níquel, né? Olha aí. A do níquel ganhou 2 elétrons, virou o níquel zero. Vamos somar as 2? Bora. Aí agora, ó. 2 ganha, ganhos. 2 ganhados, é ótimo, né? 2 ganhos e 2 perdidos. É só somar. Pum, blum, blum. Somei minha pilha. Pronto. A pilha está feitinha. Então, pessoal. É de boa. Olha aí. Uma questão da antiga Covestre. Que é a mesma turma que faz a faculdade. Pergunta do Cana de Saúde. Então, vamos embora. Vamos ver. Ele diz aí, ó. Podemos dizer magnésio oxidou zero para mais 2. Ferro reduziu, né? O magnésio sofre redução. Não. O magnésio aumentou no oxi. Se aumentou no oxi, sofreu oxidação. Se aumentou no oxi, sofreu oxidação. Oxidando, dando, dando, perdendo a letra. O ferro é o ânodo. Ânodo é quem o que, pessoal? Oxida. O ferro reduziu. Então, ele é o cátodo. Os eletrodos fluem pelo circuito externo do magnésio que oxidou para o ferro que reduziu. Muito bem. A dissolução do eletrodo de ferro. O ferro está reduzindo. A gente está cansado. Quem vai oxidar é o magnésio. Logo, o magnésio é que diminui a lâmina. Então, está ele que vai sofrer de solução. E a concentração do magnésio aumenta. Porque se ele está sendo corroído, os eletros estão tudo. Quem corrui, corrói os elétrons e jogam lá dentro. Então, letra C. Pronto, pessoal. Essa daí é uma questão que a gente acabou de fazer. Não tem muito mais que a gente se preocupar com isso aí. Então, vamos só lembrar. Pilha é um dispositivo. O quê? Espontâneo. Onde uma reação de oxirredução produz corrente elétrica. Quem oxida tem maior potencial de oxidação, menor de redução. Quem reduz tem maior de redução, logo tem menor de oxidação. O potencial é uma tendência. O potencial depende da natureza do metal, da temperatura e da concentração da solução. Anote aí. Anote. Potencial não depende da quantidade. Potencial não depende da quantidade. Então, os metais têm tendência de perder. Mas um tem mais do que o outro. Então, você vai ter sempre isso aí. Essa tendência é o potencial que é medido em volts. Então, está aqui. O que eu acabei de falar. Quanto maior for a medida do potencial de oxidação, maior a tendência de ceder, de perder elétron. Quanto maior for a medida de redução, maior a tendência do metal ganhar elétron. Olha aqui. Este potencial é medido a 1 atm, 25 graus em 1 molar. Depende apenas da temperatura e da concentração. Aí, o potencial normal do eletrodo tem uma tabela. O hidrogênio vale zero. E aí, você tem os que têm maior tendência de ganhar, maior tendência de perder. Então, por exemplo. Gustavo, como é que eu calculo a VDP? Na próxima aula. Então, hoje, você vai calcular o quê? Você recebeu a fichinha já aí no seu material, junto com a minha aula. Tem aqui a pininha bonitinha, toda completinha. Olha a tabelinha de potencial. E aí, você vai fazendo as questões baseadas no que a gente acabou de ver na primeira e na segunda aula que eu vou mandar para vocês. Dúvidas? Estarei a postos. Tá, pessoal? Sabe aí, também é consideração e carinho por vocês, meus férias queridos. Beijocas. Muitos beijos. Desculpa pelas tosse e espirros, mas eu estou com uma leve gripe, tá? A situação está meio gripante. E vim aqui para gravar para vocês. Maior prazer do mundo, porque eu sei que vocês assistem e merecem. Adoro vocês de verdade. Não é uma passão. Beijos. Beijópolis. Beijões. Um nó de beijos.